A redução foi de mais de 10% se o motorista abastecer com 1 litro do etanol custando R$ 4,79. O valor é encontrado em muitos postos de Goiânia. Sorte para quem esperava pelo preço mais baixo no limite. Meu tanque entrou na reserva hoje, que está mais em conta. Então, hoje é agora torcer para que caia cada vez mais. Para a gente entender o motivo da redução, é preciso voltar no que motivou tanto aumento em 2021. A safra da cana foi menor e aí a quantidade de etanol também. Foi um ano bastante seco, pelo menos até o mês de outubro. Isso fez também com que ocorresse uma morte súbita da cana. Então, a cana acabou não conseguindo se desenvolver a completo. Tanto é que nós já terminamos a safra aqui no estado de Goiás. E nós ainda tivemos esse ano três geadas, o que é inusitado e algumas regiões que não tem nenhum histórico de geadas. E também sofremos com um problema recorrente, que são os incêndios, alguns deles criminosos. Com o preço do etanol caminhando para os R$ 6,00, o consumidor optou por abastecer mais com a gasolina. Isso principalmente de outubro para cá. Isso fez com que sobrasse então um estoque de etanol e os preços estão caindo nas bombas. É o resultado da lei da oferta e da procura. Torcemos que essas reduções possam ter vindo para ficar e que possam haver mais reduções para que nós e os consumidores possamos pagar um preço mais justo pelos combustíveis. A gasolina, que leva etanol a nidro, um pouquinho diferente desse hidratado que a gente abastece nas bombas, na sua composição, também está mais barata. Encontramos ela a R$ 6,79. Viu uma promoção? Abastece. Agora, acabei de falar aqui. Eu vi a promoção, eu corro e abasteço. Tem que pegar as promoções, senão não tem como mandar, não. Dividindo o preço do etanol pelo da gasolina, usando os valores mais comuns nos postos, o resultado é acima de 0,7. Ou seja, a gasolina ainda é mais vantajosa. De acordo com o presidente do sindicato da indústria de fabricação de etanol em Goiás, o combustível pode ficar ainda mais barato diante da queda na usina. E para o ano que vem, será que a safra de cana permitirá preços melhores? Com certeza a safra do ano que vem, ela não será maior do que a de 2019, 2020. Porque, como eu disse, o problema das secas em 2020 e em 2021, ela acaba prejudicando o desenvolvimento da cana da safra seguinte. Assim como a questão das geadas também prejudica isso. Eugênio, hoje, finalmente saiu do posto com o tanque da moto cheio. Ele espera que a redução não seja passageira. Eu gastava em média 31, 32. Hoje eu abasteci com 25. Melhorou? Melhorou, tá a dor, né? Melhorou demais. E continue baixando, né? Baixando mais ainda, vai ficar melhor, né? Para o consumidor, porque senão está difícil, tá? Aqui tá a dor. Então... Então eu vou trabalhar. Sonata.